Agora vou voltar a falar com a Camila Teixeira que tem mais informações ainda sobre essa vacinação aqui em Goiás. Camila, com você? Oi, Michelle. Pois é, a gente vai mostrar então o momento que a primeira pessoa que foi imunizada aqui no estado recebeu essa vacina do governador Ronaldo Caiado, uma idosa de 73 anos. Um dia histórico para Goiás e que acende a esperança do povo goiano. Unidade Básica de Saúde Leblon, em Anápolis, palco da primeira vacina contra a Covid-19 aplicada no estado. A dona Maria Conceição se tornou símbolo desse capítulo da história. Com 73 anos, seis filhos, cega de um dos olhos, com problemas de hipertensão, vive em um abrigo de idosos de Anápolis e foi a escolhida para tomar a primeira dose. O que a senhora está sentindo nesse momento? Muita emoção. Para mim ser a primeira, a Goiânia, tomar a vacina contra o Covid-19. Muita emoção. Muita emoção. Então espero de todos ter a coragem que eu tive. Quando liberar para todo mundo, pode tomar de boa? Liberar para todo mundo, pode tomar de boa, porque eu não estou sentindo nada. Fico muito feliz. Motivo de muita alegria também para o governador do estado, que foi logo nas primeiras horas de segunda-feira em São Paulo, buscar algumas doses da Coronavac. Ah, e foi o próprio governador, que é médico, quem aplicou a vacina na dona Maria Conceição. Nós vamos vacinar entre 91 mil e 500 goianos nessa primeira etapa. Esperamos em breve receber mais doses, ampliando com a nossa capacidade rápida de atender e poder vacinar todo o nosso povo goiano. O secretário da Saúde de Goiás também participou do evento e destaca as medidas adotadas pelo estado. Nós recebemos 183 e 80 mil vacinas, de forma que conseguiremos vacinar 91 mil e 500 pessoas com essa remessa. Ou seja, a primeira dose e entre 14 e 28 dias a segunda dose. Como nesse primeiro momento, os grupos são pessoas idosas que moram em instituições de longa permanência, pessoas que têm deficiência física que também estão em instituições de longa permanência, indígenas aldeados e profissionais de saúde, então é muito mais a saúde se dirigindo a esses locais do que propriamente a população fazendo fila. Mesmo assim, foi desenvolvido um aplicativo para que numa segunda etapa seja feito o agendamento. Anápolis foi a cidade que abrigou os repatriados vindos de Wuhan, na China, no início da pandemia. E agora foi o município que deu o pontapé inicial na vacinação. A alegria que nós temos hoje de poder estarmos aqui vacinando o primeiro goiando e a alegria por esse primeiro goiano ser um anapolino também não faz com que a nossa responsabilidade diminua. Nós estamos aqui prontos para poder enfrentar uma segunda onda que está chegando, o número de casos está aumentando e nós continuamos precisando muito de toda a população anapolina. Essa aí foi a primeira pessoa vacinada em Goiás, em Anápolis. E daqui a pouco, Michele, eu volto para mostrar como é que foi o primeiro dia de vacinação aqui na capital. Tá certo, Camila.